Olá, D. Oliver, aqui é o Dilsinho Compositor. Para mim é uma honra ser membro do seu canal lá no YouTube. Eu sempre gostei de compor, desde os meus 15 anos. Meu nome é Dils Geral de Sena, mas aqui na região interior de São Paulo. O pessoal me chama de Dilsinho. Tenho um grupo de santo pagode, acho que essa pandemia me deu uma parada. Mas, na verdade mesmo, eu estou com aquele desejo mais de tentar alavancar na minha carreira de compositor mesmo. Não gosto mais de compor, canto mais ou menos, mas não me considero cantor. Mas, como se diz, quando a gente sai para a noite, se não tem outro para cantar, vai a gente mesmo. Mas, a ideia minha é de tentar alavancar essa carreira mais de compositor mesmo. E, eu acho que, com os conteúdos que você tem aí no seu canal, eu acho que, principalmente nas parcerias, quem sabe a gente possa, junto com a turma e com a comunidade, quem sabe realizar grandes coisas. Você não repara que eu sou um pouco tímido aí, diante das câmeras. Eu vou ter um home studio aqui, mas estou aprendendo ainda, mexer com as coisas. Tenho alguns amigos meus aqui que estão me ajudando. E, aquele sonho de, quem sabe, um dia alguma música da gente ser gravada, eu tenho facilidade de compor qualquer gênero. Tenho mesmo. Graças a Deus, acho que Deus me deu esse dom, eu tenho facilidade. As pessoas, eu já me pedi música infantil, eu já fiz, samba e pagode, que eu acho que talvez seja o mais forte meu. Mas, já compus sertanejo, MPB, já compus rock. Mas, sinto que eu tenho facilidade mesmo, mas é com o samba e pagode, né? E, quero agradecer por essa oportunidade e interagir com os companheiros aí, quem sabe, entrar também aí num grupo de compositores aí. E, quero agradecer por essa oportunidade e interagir com os companheiros aí.